Aqui é aquele lado, olha, que estava só mato. Olha aí como está ficando. Olha a frente lá de Caraparu. Estou tirando aqui, olha. Vou tirar todo esse mato aqui, todo mato a gente vai tirar. Está bem, se prepara lá que já vai. Deixa nada passar para lá, para o rio. As canoas ali atravessadas, olha. As canoinhas atravessadas para não sujar lá onde o pessoal vão tomar banho. Está aqui, olha, a largura que nós já fizemos aqui nessa parte aqui, olha. Tirando tudo. Olha, a gente lá dentro cortando. Está aqui, louro, moreno, puxa logo, olha. Tá aqui, olha. Obrigado.